Neste vídeo, você vai encontrar esta sequência numérica, que é o código de Grabovoi para atrair o amor da sua vida. Para que seu corpo seja conectado com o poder do amor e atinja a pessoa que você quer, coloque este áudio antes de dormir, e você vai usar o poder dos números para fazer uma pessoa se apaixonar. Uma boa noite de sono, cheia de amor e paixão. 8, 8, 8, 4, 1, 2, 1, 2, 8, 9, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 8, 4, 1, 2, 1, 2, 8, 9, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 8, 8, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 4, 1, 2. 1, 2, 8, 9, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 8. 4, 1, 2. 1, 2, 8, 9, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 8. 4, 1, 2. 1, 2, 8, 9, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 8. 4, 1, 2. 1, 2, 8, 9, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 8. 4, 1, 2. 1, 2, 8, 9, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 8, 9, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 8, 9, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 8, 9, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 8, 9, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 8, 9, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 8, 9, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 8, 9, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 8, 9, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 8, 9, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 8, 9, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 8, 9, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 8, 9, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 8, 9, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 8, 8, 9, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 8, 8, 9, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 8, 9, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 8, 9, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 8, 9, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 8, 9, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 8, 9, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 8, 9, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 8, 9, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 8, 9, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 8, 9, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 8, 9, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 8, 9, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 8, 9, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 8, 9, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 9, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 8, 9, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 8, 9, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 8, 9, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 8, 9, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 8, 9, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 8, 9, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 8, 9, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 9, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 8, 9, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 8, 9, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 9, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 9, 0, 1, 8, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 8, 8, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 8, 8, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 8, 8, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 8, 8, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 8, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 8, 0, 1, 8, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 0, 1, 8, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 0, 1, 8, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 0, 1, 8, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 8, 0, 1, 8, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 0, 1, 8, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 0, 1, 8, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 0, 1, 8, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 0, 1, 8, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 0, 1, 8, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 0, 1, 8, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 0, 1, 8, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 0, 1, 8, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 0, 1, 8, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 0, 1, 8, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 0, 1, 8, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 0, 1, 8, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 0, 1, 8, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 0, 1, 8, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 0, 1, 8, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 0, 1, 8, 0, 1, 8. Eu atraio o amor da minha vida. 8, 0, 1, 8, 0, 1, 8, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 Amém. Amém.